Na unidade de pronto atendimento de dois vizinhos, as últimas semanas tem sido assim. Movimento intenso de pessoas com os sintomas da dengue. O seu Arildo veio acompanhar o filho que positivou para a doença. Na família, todos já foram contaminados pelo mosquito. Todo mundo já pegou. Eu peguei, fiquei 13 dias. Eu vim três vezes para o UPA, tomei soro as três vezes. As três vezes tomei injeção, vacinas. Foi muito complicado esses três vezes. De acordo com a direção, na unidade de pronto atendimento de dois vizinhos, o aumento nos atendimentos ultrapassou 300% nos últimos dias. Desses, em torno de 85% são pessoas com sintomas da doença. A espera por aqui pode chegar a três horas. O nosso fluxo normal de atendimento era de 250 pacientes por dia. Nós estamos chegando a atender por dia até 900 pacientes num dia. Hoje a nossa média se mantém na faixa de 800 a 850 pacientes por dia, sendo atendida na UPA de dois vizinhos. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta semana a terceira morte por dengue no município. Trata-se de um homem de 33 anos que não possuía outros problemas de saúde. O município contabiliza ainda 4.808 casos positivos e destes, 20 pessoas permanecem internadas. Para atender a população, o município aumentou o quadro de profissionais na UPA, onde os atendimentos estão centralizados. Nós estamos com cinco médicos cada período, dobramos a equipe de enfermagem. No final de janeiro, o município decretou situação de emergência e desde então realiza uma série de ações para combater o avanço da doença. A gente fez o arrastão na cidade, a gente fez o BV pesado, que foi o fumacê do estado, que as caminhonetes passaram, sete ciclos, não só cinco, sete foi passado. A gente também está fazendo os bloqueios dos casos positivos com os ACE, com o fumacê costal, que eles passam manual. Outra medida é o combate do mosquito transmissor através de um drone que chega em locais de difícil acesso. A gente está usando um biolarvicida, que é um produto biológico que não é nocivo à saúde humana e nem de animais. E a gente começou a fazer essas aplicações em locais e focos de muito difícil acesso, onde os agentes comunitários de saúde não conseguem ir com as máquinas costeiras ou se deslocar até aquele local para poder estar verificando os focos. Então, nesses locais de difícil acesso, nós estamos fazendo a utilização do drone. A orientação é para que a população procure a unidade de pronto atendimento em caso de suspeita da doença. Qualquer sinal de alerta, qualquer sintoma da dengue, tem que procurar o médico, porque a gente precisa fazer o acompanhamento desses pacientes para a gente não perder mais pacientes, como a gente já perdeu três casos. Então, dê algum sintoma da dengue, que é febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça. procura a UPA, procura a unidade de saúde para fazer o primeiro atendimento para a gente já diagnosticar e estar tratando e acompanhando esses pacientes.